Vambora, aí, voltei. Bora recrutar gente pra gente poder aumentar nosso grupo, se você souber de mais gente. Gente, eu marquei o cabelereiro pra mim lá, tá? Tô indo lá no cabelereiro. Você vai chegar primeiro, irmãozinho? Duvido. Vamos ver então quem chega primeiro, vai. Ai, eu caí da moto. Ai, meu corpo rolando aqui no mato, que droga. Sobe na moto, menina. Ai, que droga, cara. O que eu quero? Eu não entendi o que você falou. Vai. Fica rindo da gente, né? Eu vou chegar primeiro, cara. Como assim, meu? Eu tava acostumada a jogar com a moto do RP, né? Não corre nada. Agora eu tô andando com essa moto, que é racuchou, já corre pra caramba. E ela tá toda tunada? Nossa senhora! Chegamos junto. Chegamos junto, cara. Não, não. Chegamos junto. Deixa eu ir lá mexendo no meu cabelo. E aí, tia? Eu quero o corte da Claudinha Leite. Olha o outro. O outro foi na minha frente. É sacanagem, viu? Tá parecendo como a Toê, cara. Como assim? Esse batom aí, cara. Como assim, tá de maquiagem, meu? Ah, não, cara. Como assim, meu? Ah, o GTA, de verdade, eles tinham que arrumar os bugs que tem nesse jogo. Aí você vê a minha cara, tá toda machucada. Eu mal caí lá direito. Minha cara toda feia. Nossa, que raiva que eu tenho desses cabelinhos que eles têm aqui. Uns cabelinhos feios da porra. Uns cabelinhos feios, cara. Uns cabelinhos feios da porra. O que vocês estão fazendo? Vocês estão brigando, é isso? Não, pera. X1 na porrada. Vamos fazer X1 na porrada, então, Arthur? Nós dois, vai. Cadê você? Ah, se a mira tá grudando, não pode grudar a mira. Cadê você? Para aqui. Do nada, eu vou bater no vento, não é isso? Não consigo te alcançar. Vem aqui. Ai, que droga de mira. Vai. Parece dois bêbados brigando. Meu. Quase batendo o Kerman. Ô, Kerman. Como assim? Você bateu nele de primeira, cara? Ah, não é a polícia que matou ele, né? É que vocês... Se adicionem aí, né, cara? E aí, seu gambé? Pode ir embora lá, meu. Tá com o zanada aqui, não. Nossa. Seu gambé. Meu Deus, a minha moto, praga. Seu polícia te matou, a polícia levou sua moto. Peraí. Peraí. Cadê o Kerman? Põe um X1 na pistola, peraí. Não tá grudando, não, né? Então vai. Nossa. Caraca. Na hora que eu mirei na sua cabeça, você me matou. Faz tempo que eu não faço X1. Ô, Vantania. Vai lá. Peraí. Nossa, de primeira, cara. O que é possível? Vai lá. Ô, Kerman. Nossa, Kerman. Maldoso. Entendi. Nossa, Arthur. Mal tirei. Não, faz tempo que eu não faço X1. Faz tempo pouco que eu não faço X1, juro. Vai, Kerman. Ai, o Kerman vai matar o Kerman. O Kerman é bom. Olha isso. Ah, a Missy não matou aquela hora? Ah, falei? Dois a zero, meu. Oxe. Isso porque ele falou que ele nem gosta de X1, hein? Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha aí. Olha a cagada. Olha. Cadê você, Kerman? Você é bom, mas se não tivesse o braço quebrado. Mano, eu tô muito ruim, cara. Como assim? Ou o Arthur é mais ruim que eu? Por quê? Eu tô matando o Arthur pra caramba. Bora lá, então. Ô, mas o que que é isso? Por que que você tá me batendo com um taco de bens? Não, eu tô pra água. Não! Olha isso, cara. Meu Deus, meu. Nem me deixou, cara. Quem que tá querendo me matar? Tem que ser o Kerman. Ah, é de taco? Pera aí. Deixa eu pegar um taco aqui também. Não, é a pistola, não. Ah, também, né? Matador Lázaro aí. A mira não pega, cara. Que raiva. Começa a bater no vento. Volta aqui. E aí? Caraca, meu. Vocês dois não falem. Vocês dois tão grudando com o outro. Para, menino. Foi só uma. Foi só uma. E eu só fui uma só de taco em você. Meu Deus. Ah, só... Olha, olha o Kerman. Usando de boa. Só porque tá de uma mão só. Quer ver que eu vou ser atropelado pelo carro? Quase, cara. Do nada. Passa um maluquinho de moto aqui. Vem, menino. Olha que braga. Atropelou com a minha moto, cara. Como assim? E aí? Tá. Melhor que o filho... F ele tá do nada. Obrigado.